Olá, Comunidade Paz e Bem e Pós TV 247 do canal do Sejus, eu sou Carla Pavão e estamos aqui com o Carlos Ofan, que é nosso coordenador geral, e hoje nós vamos dar início à Revista Espírita de 1859, especificamente no mês de janeiro. Entre os vários textos que são debatidos neste mês de janeiro, tem um que chama atenção, que é o Duende de Bayone. Vou passar a palavra para o Carlos, tudo bem, Carlos? Ô Carla, tudo bem, graças a Deus, prazer estar aqui mais uma vez com você e com os nossos amigos e amigas do programa Caminhos do Espiritismo. E hoje nós vamos então falar da Revista Espírita de janeiro de 1859. Posso começar, Carla? Bom, então aqui tem, como sempre, tem vários tópicos que Kardec aborda nessa revista mensal que ele publicava, né? Ele publicou durante 10 anos, fazendo o seu trabalho da codificação, de pesquisa, para elaborar doutrina, né? E ele vai começar com esse tópico chamado, aqui na minha publicação, está escrito A Sua Alteza, o Príncipe Gê. Ele chama de Príncipe Gê, não o nomina, mas, na verdade, é uma carta que, através da qual Kardec responde aos questionamentos feitos por esse tal príncipe. Gê, né? Então ele publica as respostas. São perguntas bem básicas sobre o Espiritismo, que a gente percebe que é alguém que quer saber coisas de maneira séria, que é aquela maneira com a qual Kardec gosta de trabalhar, com perguntas sérias de quem está disposto a compreender a doutrina que ele elabora naquele momento. Então ele publica essa carta em resposta ao príncipe. E ele vai trabalhar aqui, esclarecendo para o príncipe os principais pontos da doutrina. Ele vai, por exemplo, abrir as respostas dele, dizendo assim, Há, fora do corpo visível, seres invisíveis que constituem o mundo dos Espíritos. Veja você, então, que ele começa de maneira básica, explicando para o príncipe a base da sua filosofia. Então ele começa a falar da existência dos Espíritos, compõe lá o mundo dos Espíritos, e fala que esses Espíritos não são alheios à vida, não são seres à parte, mas somos nós próprios que encarnamos na Terra. Então, quando estamos fora da matéria, desencarnados, compomos ali o chamado mundo espiritual. E esses Espíritos, esses seres imateriais, com matéria muito mais sutil que a nossa, interagem conosco cotidianamente. E constantemente, vai dizer Kardec também, sobretudo pelos meios materiais. Aí ele vai dizer um pouco aqui sobre a questão dos fenômenos de efeito físico, e vai falar também das manifestações desses seres, dos Espíritos, de forma inteligente, através de um médium, né, trazendo, dialogando com o encarnado. Então ele vai explicar, que ele vai falar da existência do perispírito, que é o corpo sutil do Espírito, né, e ao desencarnarmos, nós despojamos do corpo material e levamos conosco um corpo semi-material, ou fluídico, né, etéreo, mais etéreo, que nós chamamos, que Kardec chama de perispírito, né. Então ele vai falar um pouco sobre essa questão aí, né. Vai falar da existência de intermediários entre os dois planos, né, que chamam-se médiums e tal, e vai esclarecendo para o tal príncipe. Pra nós aqui, eu acho que no estágio que a gente está, não precisamos aqui de grandes elaborações, de grandes pontuações sobre essa carta, né. Só o que nos vale compreender é que é aquilo que a gente sempre diz aqui no estudo, Kardec explicava a sua filosofia, que ele elaborava, para as pessoas que queriam saber, então respondia através de cartas, de artigos e tal, e fazia o debate público sobre essas questões, né. Então vale a pena depois, quem quiser se aprofundar, ler a Revista Espírita. Ele vai falar também, obviamente, do fato de estarmos constantemente sendo intuídos por essas entidades, esses seres espirituais, ou nós próprios, quando estamos desencarnados. E aí, Kardec, ele vai entrar em um outro ponto, ele vai falar sobre o senhor Adrien, que é médium vidente, né, e ele vai relatar aqui sobre essa mediunidade do senhor Adrien. Eu não sei como é que pronuncia direito isso em francês. Ele vai falar de uma mediunidade, assim, de evidência constante, né. Ele vê os espíritos a todo momento, né, a toda hora. É como se ele estivesse convivendo nos dois planos. Ele vê os espíritos a todo momento, fazendo tudo que eles estão fazendo, perto da gente, mais distante, acompanhando as pessoas, enfim, andando, fazendo, entre nós. Então ele tem uma mediunidade muito, muito poderosa, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de enxergar com muita facilidade esses seres espirituais. Então ele vai descrevendo sobre isso, né, falando sobre essa possibilidade na evidência, que vai ficar mais forte na outra passagem, que a gente pode explicar alguma coisa a mais sobre essa questão da evidência. Ele vai publicar aqui. Ele vai explicar, eu acho que durante a maioria aqui do trecho, ele vai falar sobre essa faculdade do senhor Adrien, né. E ele vai só, só um ponto aqui que ele explica um pouco mais, sobre como que se dá o fenômeno da evidência. Então ele diz o seguinte, a visão do espírito pelo médium se faz por uma espécie de irradiação fluídica. Partindo do espírito e se dirigindo sobre o médium. Este absorve, por assim dizer, esses raios e os assimila. Para nós que não somos videntes, eu falo nós no meu caso, né. E a maioria das pessoas fica até meio difícil de compreender como é que se dá essa visão, né. Então Kardec tenta explicar mais ou menos aqui. Para o médium, é como se o espírito irradiasse, né, irmão. Os fluidos e ele, de alguma forma, capta. Eu já ouvi alguns videntes dizerem, Carla, que veem mais no canto do olho. Eu não sei por que isso acontece com alguns. Ele falou, mas eu vejo mais por aqui do que por aqui de frente, né. Alguns já, uns dois ou três, a mesma coisa, disseram isso. Mas é uma visão muito pequena e rápida. Não é uma evidência como desse senhor Adrien aqui. Você é evidente, Carla? Eu tenho evidência intuitiva e, eventualmente, eu vejo. Eventualmente. Eventualmente. Mas é uma coisa rápida. E é assim, meio no canto do olho ou é mais ou menos assim? Você não tem essa percepção? Eu não comparei, assim. Porque quando você vê, você leva um susto tão grande que você nem sabe onde você vê. Mas eu posso reparar. Bom, enfim. Então Kardec vai falar um pouco sobre isso, né, na revista. E vale a pena aí alguém ler mais para algum detalhe. Mas não tem grandes questões a pontuar. O próximo registro aqui é exatamente o que a Carla se referiu e que dá um nome para esse nosso estudo hoje. Que é um tal duende ou um fantasma. Aqui no meu está fantasma de Bayonne. Bayonne é uma cidade, uma região da França, da época, em que Kardec vai tomar conhecimento de alguns fatos que ocorrem lá nessa cidade. Por isso chama o fantasma. Obviamente que fantasma aqui é um termo, é uma alegoria, porque a doutrina espírita não chama isso de fantasma, mas o vulgo costuma chamar assim. E Kardec, via de regra, traz esses nomes. Talvez pode chamar atenção ou falar na linguagem que o povo está acostumado, mas depois ele explica toda a forma, a nomenclatura, os conceitos e os nomes que ele dá a cada um desses termos que ele utiliza. Mas o que é interessante registrar aqui é que Kardec vai publicar aqui, Carla, a carta que o irmão da menina que vê o tal fantasma ou o duende, que é um outro irmão dos dois desencarnados. E a carta que o irmão vai mandar para o Kardec, e ele publica várias cartas, é a mãe dos três contando sobre o acontecimento com a menina. Não sei se ficou claro. Mas é assim, são três irmãos, um desencarnado, a menina, a menina, são dois meninos e uma menina. A menina vê o irmão, conversa com ele, ele a ajuda de alguma forma, produz alguns fenômenos, e a mãe, sabendo disso, relata para o irmão. E o outro irmão que escreve cartas a Kardec explicando. Portanto, veja bem, Kardec não diz que presenciou nada disso, ele só publica a carta que ele recebeu. Certo? Então, ele não dá nome para ninguém, chama só de menina com a irmã X, né? A menina pequena, acho que 10 anos a menina. Então, ela relata que o menino aparece para ela, de determinadas maneiras de uma conversa, o menino conta alguma coisa, fala que vai receber a visita dos tios, né? E no outro dia os tios aparecem na casa, com a prima e tal. Então, ele vai relatar esses acontecimentos. E ele vai contar também, aqui, ó, igual eu como dizia o Natureza, aqui ele vai falar de uma conversa que eles têm, né? O menino tem com a menina, com o espírito, né? Então, ela vai falar assim, a menina pergunta, quem és tu? Sou teu irmão Elisê. Teu irmão está morto há 12 anos. É verdade. Teu irmão está morto há 12 anos. Mas havia nele, como em todos os seres, uma alma que não morre e que está diante de ti nesse instante. E que te ama e te protege em tudo, né? Então, não fala aqui, mas até provavelmente poderia até se tornar o espírito protetor da menina, né? Que é um tema que nós vamos abordar depois. Gostaria de te ver, ela diz. Estou diante de ti. Não vejo nada, entretanto. Tomarei uma forma visível para ti. Depois do ofício religioso que tu descerás, vermeás, então eu te abraçarei. Então, depois lá da missa, do culto que eles têm lá, do ofício religioso, né? Vamos participar de um evento religioso na igreja. Aí ela depois, exatamente da missa ou do culto, ela vai lá e ela encontra o menino e ele a abraça. E assim que ela abraça o irmão, o fantasma do texto, do título, ele desaparece. Porque a gente sabe que a materialização, ela se dá em condições muito específicas, né? E durante um tempo pequeno, a materialização de um espírito é o ponto dela até abraçá-lo, né? E depois, enfim... Aí ele fala, mamãe gostaria de conhecer-te também. Tua mãe é a minha mãe, ele fala, né? Ela me conhece. Teria antes querido manifestar-me a ela que a ti. Era meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas. Porque Deus não o proíbe. Provavelmente a mãe não tem essa capacidade de ver como a menina tem, né? Mas, enfim... Aí tem toda essa conversa, em várias cartas, né? Aí ele vai colocando as datas que ele recebe a carta e publica a carta do irmão da menina. E vai contando a história. Aqui tem uma coisa interessante, para a gente pontuar, que é um fenômeno físico. De efeito físico que acontece, bastante interessante. Aqui ele vai dizer que a mãe diz o seguinte. A mãe diz que, em determinado dia, ela foi limpar... Aqui está traduzindo como apartamentos. Deve ser os quartos da casa, né? Na casa, limpar os quartos e tal. E arruma, passa a tarde inteira arrumando os quartos. Aí ela diz o seguinte. Sem que nenhum ruído se fizesse ouvir, um minuto bastou para colocar a maior desordem nos apartamentos, nos quartos. Ela arrumou, de repente estava tudo bagunçado no quarto. Sobretudo, uma matéria vermelha fora derramada. Creio que era sangue. Se fossem algumas gotas somente, Creria que X, a menina, houvesse picado ou houvesse sangrado o nariz. Mas, figura-te que o assoalho estava inundado. Então, ela narra esse acontecimento. Aqui, vale a pena a gente parar para dizer que é um fenômeno bastante raro e interessante. Ele está narrando, rapaz. Um fenômeno de efeito físico. Nós sabemos aí que o que pode ter ocorrido é um fenômeno de transportes. Mas, dificilmente seria sangue. Porque de onde ele transportaria esse sangue para lá? Enfim, não dá para saber. Porque também não tem mais nenhuma explicação na carta. A mãe acha que é sangue. Mas, pelo fato de ela ter limpado tudo aquilo, é uma coisa que está narrada, que Kardec também não entra no assunto. Mas, nós estudamos em Kardec que isso pode ser mediunidade de transportes. Quando você... Uma coisa muito rara, quando você transporta uma matéria de um lugar para o outro. Ou algum outro tipo de fenômeno que eu não estou lembrado a denominação, se Kardec apresenta. Mas, se for manuseio, manipulação fluídica, com certeza não é sangue. Seria outra coisa parecida com sangue. Só poderia ser sangue, de fato, algum tipo de sangue, se fosse uma mediunidade de transporte, em que o espírito, em condições muito especiais, especialíssimas, consegue transportar. Aí, poderia pegar algum lugar que tem um sangue lá, de boi, sei lá do quê, e transportar para o quarto da menina. Não é isso, Carla? Pelo menos, o que eu tenho estudado até agora, compreensão da doutrina, é nesse sentido. Não é? Não tenho certeza se seria... Eu não tenho muita certeza se seria só de transporte, ou se de fenômeno físico permitiria que esse sangue aparecesse, tendo um médio de efeitos físicos, né? A princípio, sim. Uma mediunidade de transporte poderia ser sangue, né? Mas, manipulação fluídica, provavelmente não era sangue. Uma outra substância parecida com o amor vermelho. Não dá para saber. Até porque, naquela época, pode ser que era vermelho, e eles acharam que era sangue, mas... Vai saber. Kardec, ele só conta do jeito que veio. É. E ele, de qualquer forma... Naquela época, se usava de ter vinho em casa. Se estourou um negócio de vinho no porão e subiu pela sua água. Sei lá, pode ser tanta coisa. E aí, a pessoa achou que era sangue, porque estava tudo escuro. Mas o fato do quarto estava acusado, né? É, não tinha uma iluminação boa também, né? Você começa a enxugar, vê o negócio vermelho. Ah, é sangue, sangue. Mas, na hora do desespero, ninguém se liga. É. Aqui não dá para saber. Mas a prudência de Kardec leva ele a explicar tudo. Que é a carta que está contando a história. E ele publica na época. Ele publica isso na época e acha interessante publicar. Não é? Então, é nesse sentido que está posto aqui. O que mais aqui que eu relatei? Opa. É, essa questão aí da... É, depois ele vai falar também de um outro fato interessante. Que é que o espírito aparece para a menina apresentando-lhe uma tocha e um livro de preces. Né? E um livro de preces. E o que ela percebe depois é que a tocha era de um castiçal que tinha na casa. E o livro é um livro que tinha na casa também. Então, ela parece que ele consegue manusear, manipular, pegar esse tipo de material. Uma questão também muito rara. Que é essa possibilidade de você tocar em alguma... e transportar alguma coisa. Mas tudo deixando muito claro. Mas tudo deixando muito claro. Quem está dizendo isso é o rapaz que escreve a carta. Ele está narrando um fenômeno. Está certo? Eu acho que até aí, cara, eu acho que é o que a gente... é o que eu consegui tratar de mais importante. Eu não marquei aqui o nosso tempo. Se você achar que a gente para, a gente continua em outro capítulo. Se não, a gente... a gente continua mais um pouquinho aí e avança. Quantos temas você tem aí estudado? Olha, são poucos. É bem rápido o que está aqui. Vamos terminar? Vamos. Então, vamos. Aqui, conversas familiares de Alentúmulo. É o senhor Duclos e Diógenes. É, talvez não seja tão rápido, não. Mas vamos tentar. Então, é melhor a gente cortar. Então, vamos cortar por aqui. Então, vamos cortar. A gente continua no outro programa. Porque essa questão do Diógenes é uma questão interessante. Tá bom. Então, vocês que nos assistiram, procurem nas redes do Sejus. Nós temos um link para um pré-grupo, se vocês quiserem conversar, para quem quiser depois fazer parte dos grupos do Sejus, que são vários. Que hoje a gente funciona como uma casa espírita virtual. Então, procurem nas nossas redes sociais. Um beijo, obrigada e faz bem. Obrigada, Carlos.